As exportações gaúchas foram marcadas principalmente pela retração acentuada dos preços. A gente teve uma retração de 17,1% dos preços em 2015 em comparação com 2014. Isso ocorreu também em ano nacional, no Brasil também, que era acentuada de preços nos principais estados exportadores. No entanto, a gente conseguiu alcançar a terceira posição, atrás de São Paulo e Minas Gerais, à frente do Rio de Janeiro. A gente conseguiu passar o Rio de Janeiro como terceiro estado exportador e, nominalmente, a gente exportou 17,1 bilhão de dólares. Foi um recorde histórico embarcado em termos de toneladas de volume de 13,1% o aumento de volume que se deu, tanto na agropecuária quanto na indústria de transformação. Ou seja, essa retração de valor que houve de cerca de 1,17 bilhões de dólares foi compensada por um aumento de volume. O câmbio foi um dos fatores que foi responsável por essa queda de preço. Ou seja, a interpretação do real frente ao dólar fez com que os produtos nacionais ficassem mais competitivos no mercado externo. E é estimado que, em termos de rentabilidade na exportação, a gente teve um recorde de rentabilidade em reais nos últimos 11 anos, em termos nacionais. A agropecuária foi um dos destaques positivos em 2015. A gente teve tanto aumento em valor quanto em volume. E o principal destaque da agropecuária foi a super safra recorde de soja, em que a gente exportou mais de 10 milhões de toneladas somente de soja, sendo que o principal destino exportador era a China. 88% da soja que a gente exportou foi somente para a China, o mercado chinês. A indústria de transformação foi a principal responsável pela queda das exportações em 2015. Dos 23 segmentos do setor da indústria, apenas 6 registraram aumento em valor. E dentro desses setores a gente pode destacar dois, que é a construção de embarcações e a celulose papel. Com relação à construção de embarcações, a gente teve a exportação do casco da plataforma P67 para a China em setembro, e a celulose papel, o aumento da capacidade produtiva da celulose rio-grandense em Guaíba. Com relação aos países de China, a gente não teve mudanças muito substanciais. A gente tem a China, com o principal destino das exportações gaúchas, seguido da Argentina, Estados Unidos, Coreia do Sul e Vietnã em 2015. Para maiores informações e o estudo completo das exportações gaúchas em 2015, acessar o site da FEA.